Estamos aqui para Kindergarten, olha que coisa, exatamente, e bem, hoje nós vamos nos ferrar aqui no jogo, ok? Porque a gente vai ter que coletar mais cards, eu vi como é que coleta alguns e basicamente o que a gente vai fazer hoje. Eu quero fazer primeiro, no caso, nesse primeiro dia, o card do Jerome, que no caso a gente precisa mostrar o passe dele pro zelador, eu acho que a gente tem que mostrar lá no começo da quest dele mesmo, e também eu vou tentar fazer um que eu vi ali no menu, que é comer três bagulho de slop, então vamos lá, basicamente o item que eu preciso pegar aqui é esse aqui, eu peguei algumas cartas em off, né, obviamente, ioiô, tá bom, agora a gente avança aqui, tá. Avançando aqui, a gente vai ter que fazer a quest do Jerome, exatamente. Tá, então agora olha o que a gente pode fazer, a gente vai ter que ir lá, a gente vai ter que falar aqui com esse cara aqui, obviamente, né. E ok, a gente vai vir aqui no banheiro, só que olha aqui, ao invés disso a gente vai discordar dele, eu acho, o que que tá ali. A gente vai ter que irritar um pouco ele, tipo, como você não viu e tal coisa, uma longa história, mas termina com alguém, é, com alguém sendo limpado por um esfregão. Ok. Mas é, ó, ó, então eu tô, eu tô, eu não tô tretando com ele, eu só tô perguntando a verdade pra ele, é ok ter alguém, tipo, vendo que você tá cuidando de um saco sangrento, sei lá, com sangue? Daí, não. Ok. Ah, ah, daí ele fala, claro, você... O que tá acontecendo? Se, ele tá falando que, é claro que eu não vou, o único que eu não vou, é, chocolate. Ok. Não, mas... Calma. Calma. Quero um card de Monster Mom, na real, cliquei na opção do chocolate, mas eu fiz uma outra opção de Monster Mom, isso que eu não vi. Uhum. Tá. Ok, então a gente vem aqui, ó. O que que tá nessas, nesses negócios. Tá. Quero mais. Ah, daí ele tá perguntando. Ah, é ela agora? Então eu tenho certeza que você tem um daqueles passeios de banheiro. Hehe, você acha que você é tão inteligente? Não. Você... Você pegou isso do garoto do diretor? Não. Ah, é, eu menti. Ok, eu morri. Ok. Era pra eu ter falado sim, então. Beleza. Fazer o que, né? Mano, nossa, por que que eu faço isso? Tá, vamos aqui de volta. Tá, então a gente vai vir aqui de novo. O pôster ali, matemática é bom. Então a gente vem aqui. A gente vai peitar ele. Tudo bom. Apple Gate tá me esperando. Uhum. Tenho. Aham. Tá. Eu sabia. Falando daquele capetinha, eu peguei o laser dele essa manhã. Diga. É isso que eu sou. Aham. Tá, dele tá perguntando se a gente queria o negócio do laser. Ah, então a gente ganhou um card dele. Ok, então é o seguinte, ó. Agora, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai voltar aqui pra sala. A gente vai avançar aqui pro recreio. Não tenho. Uhum. Que otário. Esse geralmente é um otário mesmo. E a gente avança aqui. Ok. Então agora no recreio, a gente vai fazer uma operação de extremo risco. Que é basicamente comer demais. Na real, a gente não vai comer muito. A gente vai vir aqui. Sim, por favor. Ok. Só que pra gente... Não, na real, eu acho que... Tá. Eu vou jogar fora. Quero mais. Aham. Daí ela ficou... Ah, tô muito feliz que você quer outro. Vamos jogar mais. E agora, talvez... Dê? A gente pegue mais. Porque ali fala que dá. Tá dela. Meu Deus! Nem o Buggs come meu Slope com tanto entusiasmo. Ah, então eu já ganhei uma card. Uma card. Uma carta dela. Ok. Você ganhou algo especial. Minha forma de falar... De... De te agradecer por gostar do Slope. Então, card Monstermon. Uhum. Mostra esse card aqui mesmo. Ela vai falar... Ah, você não é tão criativo. Uhum. Ótimo. Então, a gente já ganhou dois aqui. Falta quantos? Quatro? Olha, se faltar quatro... Ela já tem um pequeno problema aí. Porque é difícil. Não vou mentir pra vocês. É bem difícil esse joguinho. Falta quatro. Ok. O negócio é... Será que isso aqui tá na ordem? Acho que não, né? Que que... Calma aí. Qual o nome disso aqui? Esse é X e Gaidinho. Calma. Tá. Aqui tá o Cactus Outlaw. Então... É... Não tá. O problema... Não. Na real, dá pra te fazer uma outra quest. Dá pra te fazer... Tá. Olha aqui, ó. Dá pra gente... É que eu vi que tem uma quest ali. De saber o que aconteceu com a... Com o cachorro... Da... Como é que é o nome? Da menina lá, né? Só que o negócio é... Pra gente saber... O que tem no cachorro... Aliás, os bagulho dela... Como que a gente poderia fazer? Eu não tenho certeza. Na real, a gente pode fazer a quest de esfaquear o Bugs. Nossa, que bizarro. Tá. Só que basicamente... Acho que precisaria das pílulas pra professora. E na real, acho que é isso, né? Acho que é isso, na real. Tá. Olha aqui, ó. Acho que precisaria vir aqui, ó. Vamos pegar aqui. Picar nessas pílulas. Tá. Então a gente vem aqui, ó. Uhum. Tá, a gente vai ter que... Segundo a descrição ali, a gente teria que esfaquear ele... Não. É que eu pesquisei, assim, o que tem que fazer. A gente teria, tecnicamente, que esfaquear ele no recreio. Então a gente vem aqui, ó. Aham. Então a gente vem aqui. Uhum. A gente pega isso aqui. Ok, daí a gente espera. Ok. A gente vem de boa aqui. Tudo normal? Vamos fazer uma coisinha normal aqui, tá? Ué? Mas como é que a gente... Mas como é que a gente esfaqueia ele? Mas ali... Ué? Tá, calma aí. Deixa eu ver. Seguinte, eu peguei a carta mais difícil da história do mundo. Que eu tinha que refazer a quest da professora. Vocês não tem noção de como eu odeio esse jogo agora. Nossa, eu tô... Há uma hora fazendo isso. Porque é muito complicado. Agora só faltam três cards. O que eu vou fazer aqui é eu desfaquear o Bugs pra gente fazer ele. A gente precisa... É... 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 A gente precisa... Eu não sei mais. Minha cabeça não funciona mais. Na real, eu vou pegar esse negócio aqui só pra vender pro Mount. Pra ganhar um dinheiro. Opa. Meu cursor ficou ali em cima. E a gente precisa basicamente fazer a quest do Nugget. Só que ao invés da gente matar ele envenenado. Ou Bugs envenenado, no caso. A gente vai matar com uma faca. Ok. Assim. Um launch pass. Três dólares. Ótimo. Eu amo três doletas aí só. Top. Você é seu amigo. Tem uma flor que a gente ganhou lá da quest. Nugget da amizade. Tá. Agora a gente tem que ir para o Morning Time. Ok. Então vamos lá. Continuar aqui. Acho que a gente não precisa de muita coisa. Tá. Agora a gente precisa falar com o Nugget também. Aham. Tá bom. Tá ali o Nugget no caso, né? Tá. Mas a gente tem um problema, né? Como eu te extraio. Ah. Ah, ok. Então a gente tem que... Vamos comprar isso aqui. Pegar o Yo-Yo. Uhum. Vamos dar o Yo-Yo para ele. Uhum. Uhum. Vamos. Cadê o Yo-Yo? Vamos para distrair. A gente tem que pegar o Nugget dele. Aqui a gente também pega a faca. Mas como é que a gente... Pega a faca também? Não tem como. Ih. Tem que entregar a carta para ela. Ah, mano. Cara. O que eu fiz de errado ali? O que eu não vi? You can gain. Ah. Ok. Tem que pegar a pílula. Só que para pegar a pílula. Como que eu pego a pílula? Eu preciso de uma pílula. Como que eu pego as pílulas? The teacher will let you look through the club if you give her a pill. Pois é. Que estranho. Será que eu posso ser mandado para o diretor? Eu não sei. Vou tentar ser mandado para o diretor, então. Eu não sei o que está acontecendo. Mas também, isso não está muito divertido já. Sei que do vídeo pode estar divertido. Ótimo. Melhor ainda. Só que para mim que estou... Nossa. Por que eu faço isso? É bem impediante isso aqui de gravar, assim. Essa parte aqui dos cards. Vamos. Aham. Tá. Então agora... Como é que eu faço, mano? Olha, tecnicamente... Uhum. Tá. Tá. Tá, mas como é que eu consigo as pílulas? Não faz sentido. Vocês percebem que não faz sentido? Eu não sei como é que faz isso aqui. Me esqueci. Ah, mano. Nossa. Ah. Ah. Tá. Eu até tinha desligado a música um pouco. Só que é o seguinte, ó. Vamos ver aqui. Aham. O que deveria acontecer? Aham. Tá. A gente vai ter que envenenar ele. Exatamente. A gente vai ter que matar ele. Isso aqui agora, na hora de envenenar, na hora que a gente faz, ó. A gente esfaqueia ele. No olho. Ótimo. A gente vai seguir ele, ó. Ah. Mas, na real, a gente pode subornar ela. Eu acho. Eu já subornei ela, na real. Posso ir pro banheiro? Dois pila. Uhum. Pila significa dinheiro, ok? Então, a gente vai seguir o trilho do Bugs aqui. Ai, coitadinho, hein? O que que tinha aqui embaixo, será, hein? Agora tinha um Monster Monkard. Esse que de certo é o card mais difícil do jogo. Bem, acho que é isso. A gente não precisa nem continuar a quest do Nuggets. Uhum. A gente tem uma flor aqui, ó. Meu Deus, uma flor. Parabéns, sim, de novo. É isso. Aham, daí todo mundo vai sair. E é isso, basicamente. A gente conseguiu esse card, mano. Esses cards estão muito difíceis. Eu não sei se eu estou ficando Martian Orb Man. Agora vai faltar dois cards, se eu não me engano. É o seguinte. Eu vou deixar esses dois cards para um próximo episódio. No próximo episódio, a gente pega esses dois últimos cards. E a gente vê o que que é esse bagulho do meio. E a gente vê o que eu vou falar aqui. A gente precisa desses cards, no caso, pra pegar o final verdadeiro. Então, vamos ver aí. Isso aí, muito obrigado por assistirem. Desculpa qualquer coisa se eu fiquei chato durante o vídeo. Porque eu realmente fiquei bem puto com o jogo. Mas, de qualquer forma. Muito obrigado por assistirem. Não sei se estão vendo até aqui. Comentem o que acharam. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.